A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. O propósito do Instituto Unibanco é contribuir com a melhoria contínua da educação pública do Brasil. Nossa estratégia educacional, orientada pela equidade, busca garantir a aprendizagem de todas e todos os estudantes, proteger a trajetória acadêmica deles e reduzir as desigualdades educacionais. Tudo isso mantendo o alinhamento das ações, com equidade e aprendizagem contínua a partir da prática. Desde março de 2020, a educação brasileira vive um momento extremamente desafiador. Por causa da pandemia do coronavírus e o fechamento das escolas por todo o país, foi preciso criar novas estratégias para enfrentar a realidade que se impôs. O Jovem de Futuro se inseriu neste contexto desde o início, apoiando as quase 4 mil escolas do programa. Com apoio às análises sobre a situação de cada rede, estudos de experiências internacionais e novas soluções de gestão. Em 2020, tivemos muitos desafios. Em 2021, vamos continuar a ser desafiados com incertezas e a necessidade constante de adaptação. O Jovem de Futuro, por exemplo, passou por algumas mudanças. Foi aprimorado para apoiar as redes educacionais na gestão da reorganização dos processos de ensino-aprendizagem e reconexão dos estudantes com os processos educacionais. As alterações estão centradas no circuito de gestão, que traduz na prática o objetivo do programa. No último ano, cada estado adaptou a execução do circuito de acordo com sua situação. As adaptações geraram aprendizados e mudanças nos procedimentos neste novo ano. Uma delas está no próprio nome do método, que passa a ser chamado de circuito de gestão híbrida. Uma vez que a educação híbrida, remota e presencial, se tornou uma realidade e até mesmo uma oportunidade a partir da pandemia. A fase de planejamento do circuito de gestão híbrida foi remodelada e será orientada pelas diretrizes do plano da secretaria, marcadamente em três campos. Garantia da aprendizagem, redução das desigualdades de aprendizagem e mitigação do abandono e da evasão. Na retomada, as ações serão planejadas a partir de desafios. A regional recebe as diretrizes da secretaria, levanta os problemas e faz um diagnóstico, abrindo caminho para o desenvolvimento do seu plano. Na sequência, socializa as diretrizes com seu grupo de escolas, gerando consonância com as diretrizes da secretaria e orienta o início do planejamento escolar. As escolas, por sua vez, diagnosticam seus principais problemas, definem os desafios, elaboram mapas de ação e finalizam a primeira versão do plano. Não se esqueça de criar ações específicas para os estudantes mais vulnerabilizados e que tiveram dificuldades de acesso em 2020 com uma atitude antirracista. A partir dos movimentos de devolutivas e dos planos elaborados pela escola, regional e órgão central, se consolida a etapa de planejamento. Os indicadores do circuito de gestão híbrida também são aprimorados e estão mais relacionados com o contexto da crise. É importante que o planejamento contemple quem está com acesso às atividades das escolas, mas principalmente os que não estão. Neste ano, é preciso pensar na segurança sanitária e também em acolher e manter os vínculos de estudantes e professores e professoras com a escola. E quando falamos de escola, não falamos de paredes, mas desse espaço de conhecimento que envolve toda a comunidade. A convocação pela educação é para todos e todas.